Música Isso aí galera, hoje quinta-feira estamos aqui na São Paulo paraquedismo com mais uma maluca ali toda equipada para se jogar no avião Fala aí, Bárbara E aí, tudo bem? Prazer, eu sou o Elton, vou ser seu paparazena aventura, beleza? Vamos que vamos Cheguei um pouquinho Conta aí, te colocaram nessa roubada ou a ideia foi sua mulher? Foi da Aline De Aline Que Aline, olha lá Está lá no final Aí, show de bola Está sabendo que a aventura começa 12 mil pés a mais de 100 km por hora, né? Vamos lá para cima Partiu Isso aí, show de bola até daqui a pouco Nos vemos lá em cima Como eu te disse, me viu na sua frente e sorria, beleza? Vamos que vamos Partiu, até daqui a pouco, valeu I'm sorry for everything, know everything I've done But the second that I was born, I think I had a loaded gun And I shout, shout, shout over everything I love Oh, I shout, shout, shout over every single thing that I love E aí A volta agora é só de paraquedas, tranquilo? Vamos que vamos! Valeu! Fala aí Bárbara, tudo bem? Curtindo o passeio? Isso aí, show de bola! Dá uma olhadinha aqui, ó! Estamos chegando na metade do caminho ainda, 6 mil pesos. Vamos lá pra cima, beleza? Até daqui a pouco, moça! Valeu Matão! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! E aí, Bárbara? Tá bom, hein? Vamos levantar. Conta aí, como é que foi? Valeu a pena? Vale. Recomenda? Recomendo, gente. Melhor que pizza? Tá. Não, é melhor. Vamos de novo? Vamos. E aí, pessoal, faz igual a Bárbara. Sai do sofá, bora lá, São Paulo paraquedismo. São Paulo paraquedismo, eu sou Matão, estamos aqui com a Bárbara, com o pai dela ali, vitória a galera que veio. E aí, Bárbara, como é que você tá? Chega pra cá, ansiosa por quê? Pra pular. O que você vai aprontar? Saltar de paraquedas, né? Sim. Tá preparada? Tô. Entendeu o treinamento? Sim. Tá sabendo tudo o que vai fazer? Sim. Você vai subir ali, ó, 4 mil metros de altura, cair 2.500 metros a mais 200 por hora. Bora lá pra cima? Vamos. Seja bem-vindo. Música E aí, Bárbara, tá pronto? Bárbara, como é que você tá, menina? Tá bem o quê? Bem hermosa, bem calma, bem tranquila. Bárbara, como é que você tá, menina? Tá bem o quê? Bem hermosa, bem calma, bem tranquila. Bárbara, bem feliz. Bem feliz. Tá sabendo que chegou na metade do caminho? Sim. Olha lá fora, vegetal. Dá um pouquinho. Dá um pouquinho. Nós vamos ficar o dono, tá? Beleza, vamos. Bora lá. Nossa! Nossa! Tudo bem. Linda. We rivers". Linda Valentine. O que é isso? 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 E aí, Bébora, como é que foi? Muito legal! Você viu onde você está? Sim! Vamos fazer uma curva? Vamos lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vale! Recomenda? Recomendo! Melhor que pizza? Tá! Não, é melhor! Vamos de novo? Vamos! E aí, pessoal! Faz igual a Bárbara! Sai do sofá! Bora lá saltar! São Paulo para que diz! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?